Fala galera, tranquilos? Sejam muito bem-vindos ao Professor Também Joga! Sou Nando Stuck, estamos aqui com mais uma live topzera na StreamCraft. Se você ainda não conhece a plataforma, clica no link na descrição e vem participar live todos os dias a partir das 16h30. Muito obrigado pela tua presença aqui no YouTube. Não esquece, te dar um like, compartilhar, espalhar a ideia e vamos nessa! Pessoal, é o seguinte, eu fiz 10 melhorias, 81 mais, fiz melhorias na Bundesliga, melhoria ouro e agora estou liberando a garantia TOTS Bundesliga. Vem TOTS, vem, vem Roig Zizito! É Roig, é Lewandowski e o nosso querido Werner que nós estamos torcendo. Então, molecada, quem quer participar ao vivo com a gente é só vir agora. Estamos com 62 pessoas agora. Muito obrigado pela presença, galera que está aqui comigo. Vamos nessa! Fizemos a postinha e vamos entregar essa parada. E seja o que Deus quiser! Vamos nessa, pessoal. Vamos nessa! Eu não vou abrir esse pacote agora. Eu vou abrir todos os outros primeiro. Chegou a hora, molecada, a hora mais emocionante de vir um puta do jogador de merda. Vamos nessa! Pacote ouro com dois jogadores. Vamos ver onde que está o pacote fodidão. Aí, deixei ele por último lá, pessoal. Vambora! 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 E vamos começar agora. Abrir esses packs, galera. Vamos abrir esses packs. Eu vou começar que agora a bicha vai pegar, molecada. Vamos nessa! Vou até pescar o seu pescoço aqui, ó. Quem que veio? Podoski, rapaz. Joga demais. Já foi bom, hein? Já jogou muito. Hoje é um morto em campo. Vamos nessa! Vambora! Vem algum andadorzinho para o papai hoje. Vai! Algum andadorzinho. Pelo menos janelinha. Brabo o negócio aí, hein? Meia esquerda. Bernard! Bernard! Só porque era véia. Vambora! Vambora! Vamos lá! Melhoria da Bundesliga! Três jogadores da Bundesliga! Vamos, vamos, vamos. Fala que vem. Fala que vem. Não é da dor! Não é da dor! Meu Deus do céu! Não é da dor! Quem que é? É o Dalenalei. Delanalei. É o Delanei. Delanei. Delanei? Vem o Oscar Simmers e o Led Vajarski. Boa! Só jogador top, só. Só jogador que vale a pena. Vambora! Salve, Arthur! Ai, meu Deus! Ai, não é da dor! Não é da dor, meu Deus do céu! Tá vindo porra nenhuma! Só lixo! Vamos lá! Digue-se, Sesgue! Digue-se, Sesgue! Porra nenhuma, hein, pessoal! Tá vindo porra nenhuma! Mas a gente vai acreditar! A gente vai acreditar! Vamos imitar aqui! Tô sentindo! Tô sentindo a vibração! Tô sentindo a vibração! E eu acho que é o meu celular vibrando, galera! Ai, ai, ai! Vamos nessa! Vamos torcer! Vamos torcer! Faz o sinalzinho da cruz! Vamos lá, Fernando! Não é da dor! Que bosta! Só lixo! Só lixo, só! Jesus amado! Nossa Senhora! Wendel não dá, né, pessoal? Rapaz do céu! Que tristeza! Que tristeza, rapaz! Ai, ai, eu fico triste! Ai, dá tristeza! Vamos lá, vamos lá! Último... Boa, vai! Aí, aí você vai acertar essa aposta, rapaz! Ó! Que lixo! Que lixo! Que lixo! Ai, meu Deus! Ó, Fernando! Respira fundo! Respira fundo! Vamos lá! O Ibcevicevich! O Ibcevicevich! Não, aí tem ninguém, Arthur! Calma, Arthurzinho! Calma, Arthurzinho! Que agora vem, pessoal! Agora vocês vão ver se não vai vir! Vai vir agora! Agora eu tenho certeza que vem! Tenho certeza que vem essa porra aqui! Vamos ver! Nem janelinha é, velho! Nem janelinha é! Ah, querido! Vamos lá! Vamos lá! Tá dando dor de barriga! Tá me dando dor de barriga! Eu acho que vem o Royce, galera! Vem o Royce! Tá achando, eu tenho certeza! Tudo que nós pensamos, o mundo traz! Eu sonhei com ele me dando bola essa noite, molecada! Eu sonhei com o Royce fregando minhas costas! E eu vi! Eu vi a cara dele! Ele falando comigo! É ele que vem, molecada! Vamos lá! Fala, Fernandão! Tá aí o meu filho, Brian, na torcida boa! Brian, vá! Pelo menos janelinha! Pelo menos janelinha! Atacante! É o... O Kramaric! Kramaric! Já melhorou! Pelo menos 83! Ó lá! Pelo menos Vigoretica também! Já melhorou! Vamos nessa! Ai, ai, ai! Pô, saia sua dança! Eu achei... Ai! Anda a dor, porra! Vamos, caralho! Ai! Vamos! Vamos, porra! Alemão! Ai! Lateral esquerdo! Ai, 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 ai! Mano! Vamos! Ah, moleque! Vamos, rapaziada! Vamos! Na hora que eu vi a Alemão, eu fiquei louco! Eu fiquei louco, rapaz! Vamos! 91 a carta, cara! Show de bola! Show de bola! Hoje eu fico sem voz, rapaz! Hoje eu fico sem voz! Olha lá! O Raul de Steinberg! Puta de um lateral! Tô puta de um lateral, rapaz! Olha! 91, 91! Caralho, mano! Vou tomar uma água! Caralho! Vou ter que pagar aposta, já! Já vou pagar aposta! Vou fazer uma outra aposta! Aposta em cima de aposta! Vamos apostar de novo, rapaziada! Eu vou pagar o resultado! E eu vou fazer uma nova aposta! Agora eu quero ver quem é macho! Agora eu quero ver quem é macho! Eu vou colocar uma aposta aqui, ó! Reus, vírgula! Calma! Reus, Werner, ou leva! Vem! Agora eu quero ver quem vai ser macho! Reus, Werner, ou leva! Vem! Aí eu quero ver quem é macho! Aí eu quero ver quem é macho! E quem vai colocar um sim nessa aposta! Agora eu quero ver quem é macho mesmo! Vamos ver! Aí, ó! A postinha lançada! A postinha lançada! Eu quero ver quem é macho agora! Eu quero ver quem é macho agora! Bom, molecada! Já tô feliz pra porra! Já veio essa carta linda maravilhosa aqui pra mim! O cara é top, hein, mano! Vou testar esse cara depois! Ó, o cara tem... Fisco, defesa, drible! O cara é foda! O cara é foda! 91, 91! Rapaz, vou falar, hein! Nossa senhora! Temos mais dois packs! 81 mais! Mais o pack tot da Bundesliga! Hoje eu saio sem voz dessa porra da live! Hoje eu... Desculpa a boca! Opa, desculpa a boca! Hoje eu saio sem voz da live! Hoje eu saio sem voz daqui! Amanhã eu não vou dar aula! Vou falar que eu tô com virose! Vamos, pessoal! Eu vou usar esse cara aí, mano! Vou viajar, eu uso ele, hein! Testar aí, velho! Ele linka com o Ribery! Linka certinho com o Ribery! Eu taco aqui pra cá, tô aqui pra lá! Taca aqui, tô com... Tô, 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 tô! Ele parece ser bom, hein, cara! Parece, né? Precisa testar! Eu vou esperar a aposta agora! Vou esperar a apostinha! Pessoal! Pessoal! Ó, a aposta tá lançada! A aposta abriu, pessoal! Reus, Werner ou Leva? Vem! Vai! Manda bala, manda bala! Vai no VS aí, ó! Aposta, aposta, aposta! Vamos ver quem vai ser o corajoso! Vamos ver quem vai ser o corajoso! Por enquanto, ninguém apostou! Eu ganhei no 81+, ô, Lucas! Vai lá no VS, lá, o VSzinho, ponto! Vamos ver quem que vai participar! Participa da aposta aí! Participa da aposta aí! Pelotão! Pelotão! Foi o maior apostador de novo! Maior apostador! Galera colocando no sim, mano! A galera tá apostando no sim, mano! A galera tá apostando no sim! É mole, rapaziada! É mole ou o que é mais? É mole? Vamos ver aqui! Ó, sete participantes, hein, molecada! Caralho, a galera colocou tudo no sim, velho! Essa galera tá afim hoje, hein! Cês tão... Cês tão comigo mesmo! Cês tão comigo mesmo! Aí eu paguei... Agora eu paguei um pau pra vocês! Agora eu... Caralho, galera! Dezessete no sim e um no não, galera! Teve gente que apostou mil aqui, hein! Teve gente que apostou mil aqui, hein! Molecado! Ó! Ó! Vamos nessa! Vamos nessa! Vamos começar! Vamos começar! Bora! Bora, pessoal! Bora! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Vamos nessa! Ah, não é andador! Seria demais vir um andador aqui agora, né? Zagueiro! Porra, veio 81, né? Tá tudo bem, eu não vou reclamar, né? Veio 91! Eu não posso reclamar, não posso reclamar! Tá chegando a hora! Tá chegando a hora da gente abrir! O jogador TOTS da Bundesliga! Imagina as próximas, os próximos eventos que o FIFA terá pra gente fazer esse, essas OPPs, esses pequeninos, não veio no 81+, pessoal! Não veio! Já usei toda a minha sorte naquele jogador! Veio o Mario Gozzi, beleza! Deixa quietinho aqui! Bom, chegou o momento! Chegou o momento! O momento que eu tava esperando! Pode vir, Royce! Eu sei que você tá aí, Royce! Sabe, cara? Quando você já sabe que o cara tá aqui, Royce! Pode vir pro meu time, velho! Eu nem vou olhar, pessoal! Eu não vou olhar! Eu vou abrir! E eu vou ficar de costas! Eu vou abrir! Eu vou ficar de costas! Muito obrigado! É... Vê aí! Vê aí! Eu não vou olhar! Eu já sei o que é, Royce mesmo! Eu já sei que é você, Royce! Eu não vou olhar pra você, cara! Eu não vou olhar pra você! Eu sei que é você! Eu sei que é você! E eu vou abrir o meu olho agora! E na hora que eu abrir o meu olho, vai ter um Royce na minha frente! Pra puta que pariu! Que merda! Que bosta! Que bosta, porra! Se fuder, porra! Ah! Tomaram o tigru! Ai, que bosta! É, vai ter que demir, eu darei pra usar o cara, velho! Puta que pariu, velho! Ah! Tentamos, pessoal! Tentamos! Tentamos! Fizemos o nosso, ó! Fizemos uma festa aqui, né? Fizemos uma festa! Foi bom! Foi legal! Foi da hora! Foi da hora! Foi da hora! Esse vídeo vai estar no YouTube, tá? Arturzinho, ó! Já vamos bolar uma thumb louca aí pra nós! O vídeo vai estar no YouTube pra gente! Pra poder conferir depois! Essa festa que a gente fez aqui! Cara, é... O importante é a bagunça! Eu... Eu fiz um... Todo um esquema aqui pra dar tudo certo! Mas, cara! Tá bom demais, mano! Vem uma carta de 91, é 95! Tá ótimo! Dá pra usar em DME, dá pra usar um monte de coisa! Então, galera! Tô aqui encerrando o vídeo no YouTube! Muito obrigado pela tua presença! Meu, se tu quer participar das apostas ao vivo, quer participar aqui e não conhece, clica no link e vem participar das lives! Muito obrigado! Um big beijo do professor! Tô esperando vocês aqui! Valeu, valeu! Tchau! Big beijo! Valeu!